O GP do México provou mais uma vez que a estrela da Red Bull está brilhando mais do que nunca na temporada 2022 da Fórmula 1. Eu debato esse assunto com você no vídeo a seguir. Eu sou a Natália de Vivo e esse é o Primeira Curva, onde a confusão acontece. E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Estamos cada vez mais próximos da última etapa da temporada 2022 da Fórmula 1, que caminha a passos largos para o seu encerramento. É verdade que o campeonato todo já está decidido. Em quatro corridas de antecedência, Max Verstappen colocou as mãos no caneco e se tornou o mais novo bicampeão da principal categoria do automobilismo mundial. O Mundial de Construtores também está decidido a favor da Red Bull, que conquistou o seu quinto título. Então, já temos as principais disputas definidas para esse ano. Mas ainda temos a briga do vice-campeonato, vai ter corrida sprint aqui em Interlagos, então ainda tem alguns bons motivos para a gente continuar acompanhando as provas. No final de semana, a gente teve o GP do México, que marcou a vigésima parada do calendário desse ano. E, mais uma vez, tivemos aí uma vitória dominante, tanto da equipe austríaca quanto do bicampeão holandês. Ele largou da pole position e, desde os primeiros metros, foi só controlando o ritmo, apostando na boa estratégia do time para garantir aí mais uma vitória nesse ano. Com isso, Max Verstappen já venceu 34 provas na sua carreira e, em 2022, venceu 14 corridas. Isso significa que ele se tornou o piloto que mais venceu corridas em uma única temporada. Ele é o novo recordista. Antes, ele estava empatado com o Mikael Schumacher e Sebastian Vettel com 13 vitórias cada um. Pois bem, né? Mais uma vez, a gente teve aí essa exibição de gala da Red Bull, que ainda conseguiu ter Sérgio Pérez, que largou da quarta colocação no pódio. Ele ainda completou o pódio, né? O pódio foi Verstappen, Lewis Hamilton e Pérez, que fez aí a alegria da torcida caseira, especialmente a alegria do seu pai, que, mais uma vez, estava extremamente empolgado, emocionado e foi um acontecimento à parte lá no Hermanos Rodríguez. Mas bem, a prova, né, na Cidade do México, mostrou, sim, mais uma vez, um grande domínio da Red Bull, um grande domínio de Max Verstappen e como a equipe sabe dançar conforme a música. Ela sabe se adaptar às estratégias, ela sabe se adaptar aos adversários, ela sabe mostrar resiliência, sabe investir quando tem que investir, trocar pneu quando tem que trocar, enfim, garantiu aí mais uma vitória. São 16 triunfos do time nessa temporada, duas com o Pérez e o restante com o Verstappen. Mas não é apenas a Red Bull que está mandando muito bem, que tem mostrado uma grande evolução desde as primeiras corridas, afinal, a gente não pode negar que a Ferrari começou aí com dois pés no peito no campeonato. A gente achava que era a grande favorita para conquistar o título desse ano, mas acabou se perdendo aí no meio do caminho. Então, não é só o time austríaco chefiado por Christian Horner, que está mostrando aí que a sua estrela está brilhando mais do que nunca, que está aí no topo dos topos do seu desempenho e da sua performance. A gente não pode negar que as adversárias também estão dando esse empurrão, estão dando essa mãozinha aí para a sua principal adversária do grid. A começar pela Mercedes, que tinha um grande ritmo, George Russell largou em segundo, Lewis Hamilton largou em terceiro e assim que foi autorizada a saída, o heptacampeão conseguiu dar o bote em cima do seu companheiro, assumiu a segunda colocação, Russell caiu para quarto porque o Pérez também conseguiu fazer a ultrapassagem, mas apesar disso, com os pneus médios, que foi com o que o Lewis Hamilton largou, ele acabou conseguindo começar a seguir o ritmo do Verstappen, mas nunca chegou de fato a se aproximar do ponteiro. Acontece que o time alemão pecou na sua estratégia, errou, e quando foi fazer a parada, acabou colocando os pneus duros para os dois pilotos. Desde o momento que eles fizeram o pit stop, eles não pararam de reclamar como os compostos mais duros da Pirelli não tinham desempenho, não estavam tão bons quanto os pneus médios e que tinha sido errado. Depois da corrida, o Toto Wolff, o chefe do time, ele admitiu que eles erraram, que nas previsões eles nunca tinham visto que macio e médio, que foi, por exemplo, uma aposta da Red Bull, funcionava, eles sempre cogitaram apenas usar o pneu duro para terminar a prova, então ele admitiu que sim, apenas errou. É uma coisa bastante rara, né? A gente vê a Mercedes errar nos campeonatos que ela foi campeã, ela não foi campeã à toa, né? Ela conquistou aí oito títulos de construtores, sete títulos com seus pilotos, né? Entre Lewis Hamilton e Nico Rosberg, então, assim, a gente sabe que se ela tem todos esses números, essas impressionantes marcas, é por um motivo. Mas no GP do México ela acabou errando, acabou pecando aí, acabou sendo muito engessada na sua aposta, não conseguiu imaginar um outro cenário, sequer tentou fazer uma estratégia para o Hamilton e outra para o Russell para tentar dar uma dividida, para tentar dar uma analisada, colher dados, mas de fato, seguiu no mesmo caminho com os dois competidores e eles tiveram que ficar com a segunda e a quarta colocações. Outro adversário que também tem ajudado muito a Red Bull ao longo do ano foi a Ferrari. Desde o sábado de classificação, a equipe italiana e seus dois pilotos estavam pecando com o desempenho, eles sequer conseguiram largar das primeiras filas. O Charles Leclerc, que está aí numa briga bastante, ferrenha com o Sérgio Pérez pelo vice-campeonato de 2022, ele saiu apenas da sétima colocação e durante toda a corrida lá no México não conseguiu nem ameaçar aparecer nas posições do pódio. A Ferrari, ela teve aí um ritmo bastante difícil, Carlos Sainz aí na cruz da linha chegada na quinta colocação, o Monegasco foi o sexto, mas eles sequer chegaram a fazer cócegas ali no top 3, então foi mais um final de semana que a Ferrari, ela pecou com falta de desempenho, o Leclerc até falou depois da corrida que eles precisam avaliar, precisam analisar muito bem para ver o que aconteceu, por que eles não tinham um ritmo, por que eles não conseguiam acompanhar os seus adversários da frente. Então assim, a gente sabe que as três equipes da ponta hoje são Red Bull, Mercedes e Ferrari, Mercedes e Ferrari inclusive estão aí numa briga também pelo vice do Mundial de Construtores, a Mercedes está só 40 pontos da Ferrari com duas corridas por fim, ainda tem uma corrida sprint pelo meio do caminho, então assim, vai ser tudo ponto por ponto, posição por posição, eu acredito que até o GP de Abu Dhabi, mas a Red Bull ela está aí numa fase extremamente brilhante, extremamente notável, extremamente vitoriosa, extremamente triunfante, e não bastando o seu ótimo desempenho, o ótimo desempenho de Max Verstappen, e até o Sergio Pérez, que às vezes até deixa a desejar, mas que como segundo piloto é o melhor que a equipe já teve nos últimos anos, então assim, não bastando tudo estar conspirando, eles também tem a Hannah Schmitz, que é a estrategista da Red Bull hoje, e que, não vou falar que ela opera milagres, mas ela também tem um grande papel dentro do time, ela também tem uma grande função, desempenha o seu papel muito bem, então ela também ajuda bastante a equipe a estar nessa fase tão reluzente que ela vem enfrentado, mas como eu disse, não basta todo esse combo que está conspirando a favor da Red Bull, as adversárias também às vezes acabam dando esse empurrãozinho, acabam dando essa mãozinha, então, de fato, em 2002, 2022, todos os astros se alinharam, e a Red Bull está aí, e eu não duvido nada que o Pérez ainda termine com o vice-campeonato desse ano, porque eles estão, assim, extremamente ligados, extremamente muito conectados, eles estão, de fato, muito bem, muito competitivos, e não tem ninguém que consiga bater eles. Bom, pessoal, o vídeo de hoje é esse, lembrando sempre, essa é a minha opinião, mas eu quero saber a de vocês, então comenta bastante aqui embaixo o que vocês acham dessa fase da Red Bull, e se as outras adversárias, as outras equipes também estão dando aí essa mãozinha, e ainda estão acabando aí os pequenos erros, tem também sido a favor da Red Bull, compartilha com seus amigos para eles também darem a opinião deles, não esquece de deixar muito joinha, porque ajuda demais aqui o canal do F1 Mania, ajuda demais o vídeo ir cada vez mais longe, se você quiser ficar por dentro de tudo o que rola no mundo do esporte a motor, então, considere se inscrever aqui no canal, e você também pode se tornar membro, para continuar apoiando o F1 Mania, a gente conseguir produzir cada vez mais conteúdo, é só você entrar no nosso perfil, clicar no botão Seja Membro, e escolher uma das três mentalidades. Bom pessoal, por hoje é só, valeu e até a próxima!